Fala galera do FF News, programa de número 10, dia 21 de fevereiro de 2022. Estamos aqui novamente passando notícias e informações sobre os clubes das iniciantes e base não só de São Paulo, mas do Brasil todo, estamos chegando com notícias de tudo que é canto. Esse programa de hoje não teremos de outros estados, mas estamos sempre à procura de informações. Agradecer as pessoas que continuam ajudando a gente, disponibilizando as informações para a gente poder passar para o público do futsal e cobrar, cobrar muito as pessoas que estão deixando de dar as informações para a gente. A gente está hoje no programa de número 10 e se continuar assim, infelizmente, a gente não vai chegar nem ao número 15, a gente vai desistir desse projeto, já que as equipes não precisam de divulgação, tá? Então, agradecer a todos vocês, as pessoas que sempre colaboram, agradecer as pessoas que já pegaram a mania de assistir o nosso programa às 12 horas, né? E às vezes não consegue assistir agora, assiste em outro horário, mas não deixe de assistir, não deixe de compartilhar no seu grupo de WhatsApp, com seus atletas e fica muito importante para o futsal, essa divulgação, pelo menos na nossa opinião, por isso que estamos fazendo isso, beleza? Hoje teremos muitas notícias para vocês e vamos começar com as oportunidades de mercado. Vamos falar de oportunidades, a Liga Sancaitanense tem as suas iniciantes, com o professor Marcelinho como coordenador do projeto e ele está precisando ainda de atletas para o Sub-8 e para o Sub-9, jogadores de linha e goleiros para Sub-7 e Sub-8. Então, vocês que querem jogar futsal, categorias iniciantes, né? Sub-7, 8, 9, a Liga Sancaitanense está precisando de atletas, então entre em contato pelo Instagram da Liga Sancaitanense ou com o professor Marcelinho, tá? Outra equipe que está precisando de atletas é a equipe do Friburgo, está precisando de goleiros 2006, 2007, 2008, 2010 e 2011. A equipe que tem parceria com o Celtic, né? Vai jogar, é o Celtic com a CX, na verdade, mas são atletas também do Friburgo e eles vão disputar duas competições, então vão precisar de atletas, goleiros 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, tá certo? Então, Friburgo precisando de goleiros. O Inter Mogi, na categoria Sub-18, o treinador Rodrigo Mogi entrou em contato e pediu pivô de referência na categoria Sub-18. Você é pivôzão de referência, quiser jogar no Inter Mogi, entre em contato com a galera do Inter Mogi que eles estão precisando de pivô. O CERC de Caieiras, né? Que vai jogar, em vez de jogar um, vai jogar dois. As suas equipes de base já estão montadas, né? Mas estão precisando de atletas para Sub-8 e Sub-9. Os treinos são de segunda e quarta-feira às 19 horas, tá? Então, o CERC para base já está completo, mas Sub-8, Sub-9 ainda precisa de atletas. Os treinos são de segunda e quarta-feira às 19 horas. O São Bernardo, vem uma caixinha de perguntas no nosso Insta, perguntando no São Bernardo, avaliações, e o São Bernardo não está mais fazendo avaliação para 12 e 14, tá? As equipes já estão montadas no Sub-12 e no Sub-14 do São Bernardo, certo? Vamos agora para o final de semana agitado, a bola rolou! O River do Belém teve um final de semana agitado, sábado e domingo de bola rolando, no sábado jogou contra a equipe do Liga Leste, né? E venceu o Sub-12 por 2x1, acabou sendo derrotada no Sub-14 pelo placar de 6x5, venceu o Sub-16 por 3x1 e acabou sendo derrotada também no Sub-18 pelo placar de 5x3. Esse é o River e Liga Leste. E também o River jogou contra o AD Prudente, foi visitar o AD Prudente, no Sub-12 o placar foi de 0x0, no Sub-14 o River venceu por 5x4, no Sub-16 3x3 e no Sub-18 o Prudente venceu por 5x0. Esses foram os resultados, os clássicos da Zona Leste, né? River do Belém, AD Prudente e River do Belém e Liga Leste, esses foram os clássicos. O Tabuca teve sua estreia na Copa da Amizade organizada pelo Clube Lausanne e jogou contra a equipe do Friburgo, a equipe do Tabuca jogou contra a equipe do Friburgo e os resultados eu vou colocar pra vocês agora, vou colocar não, vou passar pra vocês agora o resultado do final de semana do Tabuca e da equipe do Friburgo. No Sub-12 o Tabuca venceu por 12x2 a equipe do Friburgo. No Sub-14 Tabuca 3, Friburgo 1, no Sub-16 um empate em 1x1 e no Sub-18 o Tabuca venceu pelo placar de 2x0. Os resultados de Lausanne A e Lausanne B nós não temos, tá? As equipes preferiram não passar os resultados pra gente, tá? Entendendo que é uma pré-temporada, que não é pra divulgar o resultado, então não vamos divulgar o resultado do Lausanne, não tem problema não, tá certo? Vamos agora pro Palmeiras, o Palmeiras que voltou suas atividades, esse ano teremos Palmeiras nos campeonatos da federação e a equipe Sub-18 do Palmeiras fez um amistoso contra a equipe Sub-20 duelo de Guarujá, tá? E a equipe do Palmeiras começou sendo surpreendida pelo placar de 2x0, mas virou e venceu por 5x2 a equipe de Guarujá. Então o Palmeiras no Sub-18 estreou vencendo no seu amistoso Sub-18 do Palmeiras contra o Sub-20 do Guarujá e o Palmeiras venceu pelo placar de 5x2. Outro amistoso também, a equipe do Acap na sexta-feira foi visitar o Juventus na categoria Sub-18 e a equipe do Acap goleou pelo placar de 7x3. Então Acap 7, Juventus 3, categoria Sub-18. Teremos também essa semana, dia 23, na quarta-feira, um clássico, coloca aí na tela, André, clássico pra gente, amistoso entre ADI e Magnus Sorocaba na categoria Sub-16 e Sub-18. Então ADI vai enfrentar o Magnus na categoria Sub-16 e Sub-18, um jogo treino, né? No ginásio do Primavera, em Dayatuba, um jogo entre ADI e Magnus. Agora tivemos também outros resultados do final de semana, que a bola continuou rolando. Temos o União Mauá, que jogou no Sub-14, né? E a equipe do União Mauá empatou pelo placar de 1x1 e no pênalti foi derrotada por 5x4. União Mauá está fora da Copa São Paulo na categoria Sub-14. A equipe do Lazuli também jogou pela Copa São Paulo e no Sub-16 venceu o bate-fácil pelo placar de 3x2, mas no Sub-12 enfrentou a fortíssima equipe do Pratas da Casa, que tem atletas de outros times, né? De diversos times e acabou sendo derrotada por 13x0. O Pratas da Casa goleou o Lazuli, mas o Pratas da Casa é uma equipe muito forte, é uma equipe que tem meninos de vários times, então o placar foi elástico, mas a equipe do Pratas da Casa é muito boa equipe. No domingo, né? Ontem, a equipe do Lazuli enfrentou o M10 pelo festival, né? Que ia acontecer a semana passada, só que a professora Talita infelizmente perdeu uma tia e acabou adiando, né? Esse festival. E o Lazuli enfrentou o M10. No Sub-11, o Lazuli venceu por 4x3. No Sub-12, o M10 devolveu a derrota e venceu por 4x3. No Sub-13, M10-6, Lazuli 1. E no Sub-14, M10-4, Lazuli 2. Esses foram os resultados da equipe do Lazuli, da professora Talita. Vamos agora também para outros resultados. A seleção Teotônio, da professora Adriana e da professora Fabiana, jogou um amistoso contra o CX Esportes barra Celtic, né? É uma equipe nova também que vai disputar a Liga Paulista e o Teotônio vai jogar a Federação. No Sub-12, um empate em 1x1. No Sub-14, o CX Esportes venceu por 3x2. No 16, o Teotônio venceu por 4x3. E no 18, um empate por 4x4. E como eram amistosos, eles decidiram nos pênaltis, né? Fizeram um evento e o Teotônio venceu para o placar de 2x1. Então, deu o Teotônio, tá certo? E a bola não rolou. A bola não rolou para a C8, para a estreia da C8, que ia disputar a Copa Mercedes nesse final de semana. E acabou não rolando a bola. Teve um adiamento na rodada e a C8 acabou não estreando as suas categorias iniciantes. Agora vamos para a A3. A3 que tem campeões no ar. No Sub-10, Guaianazes foi campeão, vencendo a equipe do ADF de Cotia. Guaianazes 3, ADF 1. No Sub-12, a equipe do Bate-Bola Esportes venceu o Sindicato do Metalúrgico de Jundiaí pelo placar de 4x2. No Sub-14, o Guaianazes, equipe forte do professor Claubert, foi campeão em cima do Vertivita de São José, uma equipe também muito forte, e o Guaianazes venceu por 3x2. No Sub-16, deu o Guaianazes de novo, 4x2 para cima do Sindicato dos Metalúrgicos. E no Sub-18, a equipe do Renan Futs venceu a equipe do Crax Milan, tendo o placar de 1x0. Então, Sub-10, Guaianazes campeão. Sub-12, Bate-Bola campeão. Sub-14, 16, Guaianazes campeão. E no Sub-18, a equipe do Renan Futs. E a equipe do Renan Futs, que acabou tendo uma baixa, perdeu a sua preparadora de goleiros, a Jaqueline, que deixou a equipe do Renan Futs, ou não sei nem se deixou, né? Pode ser que concilie, mas acabou indo para o AD Prudente. Então, temos contratação na área, está fechado o negócio. Jaqueline está indo para o AD Prudente. A Jaqueline que fazia um trabalho na equipe do Renan Futs, que disputava a série A3. Agora, a Jaqueline vai trabalhar com a equipe do Prudente na federação. E essa semana que passou, a gente foi até o Ipiranga, já visitou o professor Bernardo. E também fizemos entrevista com o professor Danilo, que é professor do Sub-16 e Sub-18 do Ipiranga. E o André vai colocar para vocês na tela agora. FF News na área, professor Danilo, do Clube Atlético Ipiranga, treinador do Sub-16 e Sub-18. Treinador campeão do Módulo Prata em 2021 com o Sub-16. Então, tem que falar com os campeões. Então, a gente está aqui no Ipiranga, sexta-feira à noite, acompanhando um pouquinho do treino. Acompanhamos o final do Sub-18, estamos acompanhando o Sub-12. Pegar uma palavrinha do Danilo, como é que está essa montagem para 2022. Quais são as expectativas. E obrigado por estar recebendo a gente aqui. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos aí. A expectativa nossa é grande, né? Pelo fato de a gente ter feito um bom campeonato ano passado. O Clube Atlético Ipiranga voltando à origem, né? Disputar uma federação. E conseguimos colocar as quatro categorias aí num bom lugar, né? E esse ano a expectativa é grande poder disputar novamente o campeonato, poder chegar nas finais, né? Sempre buscando o melhor, aperfeiçoamento aí da molecada, né? E o objetivo é chegar no título. Então, estamos captando garotos aí. Está meio complicado, né? Principalmente a minha categoria, 16 e 18, aí é um pouco difícil de se captar os garotos. Mas estamos na luta e vai dar, espero que dê tudo certo aí no futuro próximo. Danilo, então, ó, já vamos dando um recadinho aqui para a galera da FF News. Galera que está querendo jogar um futsal aí, ó. Clube Atlético Ipiranga, subi 16, subi 18. Entre em contato com a rapaziada no Instagram, professor Danilo na área, FF News chegando com vocês. Obrigado, valeu, Danilo. Valeu, obrigado. Pode vir aí quem estiver interessado, garoto da idade aí, subi 16, subi 18. Quiser fazer uma avaliação, o clube está de portas abertas aí. Valeu. Voltamos aí, agradecer o Danilo, o Bernardo e toda a galera do Ipiranga que abriu as portas. Desejar boa sorte para a galera do Ipiranga. Vamos agora para Guarulhos, onde a situação está complicada. Está complicado para a equipe da UIMPRO. A equipe da UIMPRO está com problema com os ginásios para poder voltar os seus treinamentos. A equipe ainda não voltou a treinar. Só o sub-20 conseguiram um ginásio aí. Então, a equipe da UIMPRO está complicada, está sem ginásio. Então, vocês aí de Guarulhos, prefeito, politicagem aí de Guarulhos aí, ó. Ajuda o IIMPRO, grande o IIMPRO, que disputa a Série A1. Então, está com problema para treino, seus ginásios aí precisam ser vistos pela prefeitura, beleza? E indo para Guarulhos também, a equipe que teve o acesso, a equipe do Guarulhos. Nós fomos fazer uma visita ao treino e conversamos com o Reinaldo, treinador sub-14 da equipe do Guarulhos. E também é um dos diretores, presidente, coordenador, o cara é tudo naquela equipe do Guarulhos. Então, coloca para a gente a entrevista com o Reinaldo. Galera do FF News, Reinaldo, presidente. Presidente, a gente chama ele de presidente, mas o presidente é o Fernando. Mas a galera do Guarulhos aqui, ó. Reinaldo, agradecer ele que recebeu a gente muito bem aqui em Guarulhos. Falar um pouquinho sobre esse acesso do Guarulhos e do Reinaldo também, que é treinador do sub-14, né? Então, a expectativa dele também nesse ano para o Guarulhos Futsal, que vem na 1 em 2022. Trabalho bem feito em 2021, agora sendo recompensado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela visita de vocês aí. Sejam sempre bem-vindos aqui. Vocês são amigos do coração mesmo, parceiros. São sempre bem-vindos. Estamos começando a reformular de novo, né? Porque é um novo campeonato, um desafio gigantesco que a gente vai ter pela frente. Então, estamos estruturando novamente com patrocinadores, com atletas. Porque, assim, a gente tem um pensamento na 2. E quando mudou a chavinha para 1, já tem que mudar o pensamento junto, de vontade, de determinação, de equipe. Então, a gente está mudando essa chavinha. Vai ser um semestre, eu acho que, um pouco de adaptação ainda para a gente. Mas é um semestre de aprendizado também para a gente. Mas de adaptação. Acredito que a gente vai conseguir sair bem. O pessoal aqui é bem talentoso, bem... Quer isso, quer fazer, quer acontecer. Então, acho que é uma coisa que vai perdurar em um bom tempo. E o Sub-14 agora a gente está estruturando. Vêm os meninos novos. Então, a gente está começando a estruturar uma forma de jogar. Quarta-feira a gente já fecha o elenco. Já vamos começar a dar ênfase ao treinamento. Amistosos, ver se a gente consegue com amistosos. É assim, é um trabalho que... Vem vindo, você conhece bem o trabalho. Você vê que vem vindo no trabalho de 3 anos aí. Um trabalho bem feito, com o pé no chão. Não pisando em ninguém. Não passando em cima de ninguém. Graças a Deus. E vamos trabalhar para continuar mais alguns anos aí. Se Deus quiser, dando alegria para Guarulhos, né? Show de bola, galera. O Guarulhos que faz grandes trabalhos. Eu sempre elogio o Guarulhos. O Guarulhos, desde o começo, né? Sempre andou com as suas próprias pernas aqui em Guarulhos. Então, queria que o Reinaldo agradecesse ao FF News. E mostrasse os patrocínios aí. Agradecer os patrocinadores que estão com ele aí. E isso aí valoriza o futsal. E é importante você falar dos patrocinadores. É, o nosso principal patrocinador hoje é o patrocinador Master. Que a gente tem a Bela Tintas, né? O nosso patrocinador Master é quem ajuda. Tem o Colégio Portal, que fornece bolsa de estudos aqui para os atletas. Então, a gente tem bolsa de estudos para os atletas. São bolsistas. E tem alguns patrocinadores ajudantes, assim, vamos dizer assim. Agora, o principal patrocinador nosso é a Bela Tintas. Queria agradecer muito o pessoal da Bela Tintas. O pessoal é muito parceiro nosso. Entrar de cabeça nesse nosso projeto aí mesmo. E querem cada vez melhorar mais. Então, agora vai vir só eles na camiseta. Agora, a Bela Tintas vai ser nosso patrocinador principal agora. Show de bola. Esse é Reinaldo, diretor, treinador, o cara que manda muito aqui no Guarulhos. Agradecemos, Reinaldo, Fofão, pela entrevista. Agradecer a galera do Guarulhos por ter cedido esse espaço. FF News na área. Obrigado a todos. Boa noite. É, galera. Essa foi a visita à equipe do Guarulhos Futsal. A equipe que acendeu a Série A1. Então, agradecer ao Reinaldo. Agradecer ao Fofão. Agradecer a toda a galera do Guarulhos aí que recebeu a gente muito bem. Agradecer a todos que estão recebendo a gente muito bem em seus clubes, tá? A gente faz isso por vocês, para divulgar o trabalho de vocês. Que nem aí o Reinaldo divulgou o patrocinador. Isso que é importante para o Futsal. Agora, nós vamos para as avaliações. O André vai colocar na tela a avaliação que nós temos, que mandaram para a gente divulgar. Agradecer aí a OPM, a OPM que divulgou a sua avaliação aqui com a gente. As equipes têm que fazer um flyerzinho, que nem a OPM fez. Viam fazendo, né? Para que a gente falar, às vezes, não grava tanto. Às vezes, também tem um contato. As pessoas travam o vídeo. Pegam o contato direitinho. Então, clubes, façam um flyerzinho. A gente divulga para vocês. Sem problema. Ajuda vocês a encontrar, de repente, o atleta que vocês estão precisando, tá? Então, esse foi o programa de hoje. Agradecer a todos vocês que estão sempre curtindo o nosso programa. Agradecer ao André que está na produção. Agradecer às pessoas aí que curtiram o Futsal e Resenha ontem. O programa foi bem bacana. Quem não curtiu, vai lá na TV falando sobre o Futsal no nosso YouTube. E curte lá. Entra no link. Passa para os coleguinhas. Entra nos grupos de WhatsApp. Divulga que o papo foi bem bacana. E vale a pena vocês conferirem o Futsal e Resenha. Não se esqueça também que nós voltamos com as transmissões. Estamos com a agenda aberta para as transmissões da TV falando de Futsal. Você que é a gente lá no seu ginásio, transmitindo o jogo. Aquela resenha de Futsal bem bacana. Então, contrata a nossa equipe. Entre em contato com a gente pelo nosso direct. A gente passa também o nosso WhatsApp. E vocês ficam sabendo da nossa agenda. Então, agradecer a todos que estão curtindo o programa. Mais um FF News. FF News de número 10. Espero que todos os clubes compreendam esse puxão de orelha aí. A gente está pedindo informações para vocês. Manda as informações para nós. Para a gente continuar com 10, 11, 15, 20, 30, 50, 200 programas. Porque senão a gente vai ter que, infelizmente, parar de fazer o que a gente está gostando muito de fazer. E o público está adorando escutar as notícias. Beleza? Estamos nas plataformas do YouTube que vocês estão vendo agora. Ou no Spotify também que vocês estão escutando. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Ótima semana e até sexta-feira.